Se você procurar os textos legais, você não vai encontrar qual é a regulamentação da responsabilidade civil dos blogueiros. Essa é uma matéria não regulada no Brasil. Qual é a consequência disso na prática? É que é a seguinte, em casos de processos contra blogueiros, que já aconteceram vários, o repertório é muito grande no Brasil, cabe a cada juiz decidir o que ele acha que aconteceu. Então você entrega para a mão do juiz, que geralmente é uma pessoa que não sabe muito de internet, a decisão do que pode e o que não pode ser feito com relação à responsabilidade dos blogs, dos provedores de serviço online e dos provedores de acesso. Não tem lei no Brasil que regule isso. Então cada juiz decide de uma forma diferente.